Oi, sociedade! Você quer passar mais autoridade através dos seus looks? Se a sua resposta for sim, eu já tenho outra pergunta pra te fazer. Pra quem você quer passar autoridade? Essa resposta vai direcionar pra que você entenda o que vai fazer sentido pra você dentro de comunicação, através de autoridade, que a gente vai trazer alguns elementos que criam essa sensação ou o que não faz tanto sentido assim. Confesso que eu, Letícia Secato, a minha primeira reviravolta, quando eu comecei a estudar moda e a entender sobre moda, foi trazer mais autoridade. E não só autoridade, mas também maturidade pros meus looks. Porque eu tinha muita cara de menininha. E isso me impossibilitava a conseguir bons contratos que tivessem a ver com a minha verdadeira audiência. Por mais que eu falasse que a minha audiência era uma audiência 30+, público AB, que consome produto premium. Eu não conseguia converter. Por quê? Porque eu não passava essa imagem. Aquilo que a gente comunica dentro de intenção de imagem tem muita força. Porque a percepção é a primeira impressão e que causa a interpretação automaticamente no seu subconsciente de quem aquela pessoa é. Como ela influencia, o que ela faz da vida, quanto ela ganha. Nós somos assim. Isso é nosso. E quem não considera isso está sendo egoísta. Porque é algo natural que nós nascemos. É claro que depois podemos mudar a nossa percepção. Mas é raro isso acontecer quando você não tem contato direto com aquela pessoa. Então, muitas das vezes, você perde oportunidades na sua vida porque você não tem a opção de se explicar. Você não tem a opção de ter tempo pra que aquela pessoa te conheça e se aprofunde na sua história e o que você tem pra vender, pra contar. Enfim, a vida é assim. Não é uma injustiça. A vida é o que é. E sabendo disso, você faz o quê? Cresce, se informa e usa os elementos de design. Use os elementos de moda e estilo a seu favor pra você impactar e causar a impressão que você quiser. Hoje a gente vai ver alguns looks que eu vou trazer aqui de exemplo. Looks bem provocativos, inclusive, pra você entender o que esses elementos comunicam. E também vou trazer alguns que a gente consiga comparar pra você entender exatamente do que eu estou falando quando eu digo que o oposto não causa a mesma impressão. Quando a gente fala de autoridade através dos looks, as linhas, formas, cores, texturas impactam diretamente na percepção. E é isso que a gente vai ver, por exemplo, nesse primeiro look que está aparecendo aqui na tela, que ele tem um ar de extravagância porque a gente fala de um monocromático vermelho, mas ele tem bastante autoridade. E se você começa a entender as expressões desse look, você vai conseguir transformar, por exemplo, o seu look de dentro do armário em um look de autoridade, que não precisa ser exatamente como ela está vestida, mas vai ser da forma que você vai se vestir. Então tem algumas coisas aqui de elementos dentro desse look que a gente precisa observar. Primeiro é a peça em si. Nós temos duas peças do armário masculino, e isso traz autoridade por conta das linhas retas e da estrutura que esse look traz para o corpo, para o nosso corpo feminino, para uma mulher que trabalha, por exemplo, em um ambiente liderado por homens, ou até um ambiente que geralmente o líder é homem, mas que você fez a diferença, você é mulher e você quer causar essa autoridade, trazer esses elementos é muito legal. Ao mesmo tempo que ela trouxe essas linhas verticais, que ela trouxe esse monocromático, deixando um look extremamente alongado, quando a gente fala de monocromático, nós temos alongamento, para quem é baixinha, quem tem 1,61m, quantos metros você tem de altura? Comenta aqui, você acha que eu tenho quanto? 1,70? 1,74? Se você acha que eu tenho 1,70, parabéns. Você está completamente errado, eu tenho 1,61m, gente, eu sou uma miniatura. Todo mundo que me encontra ao vivo fala, não, não é possível que você é você, e eu falo, ai, sou, desculpa, desculpa. Desculpa te frustrar, mas eu sou pequenininha, porém eu sempre trago elementos que me alongam. Você quer alongar, amiga? Usa o monocromático assim, olha que perfeição. E ela está inteira, né? Do sapato até o blazer. Então ela trouxe, mesmo trazendo esse ponto de criatividade, né? O vermelho, tem um leve xadrez aqui de fundo, ela tem autoridade. Ela tem autoridade de formas, ela tem autoridade de linhas, ela tem autoridade de status também, porque ela está com uma bolsa da Dior, que não é nada mais, nada menos que, sei lá, quantos mil, 15 mil, 20 mil, não sei. Então ela tem essa autoridadezinha aqui dentro do nicho dela. Se for um público posicionado, a premium, a mais, a plus, cara, ela já está deixando de enfrentar a fila, porque ela consegue acesso só por estar com essa bolsinha. Aí olha a inteligência no look, que eu acho lindo. Sei nem quem é essa moça, já considero pacas, deve ser alguém famoso. Ela trouxe um escarpão vermelho, então ela não criou corte visual de diferença de cores, ela continua alongada, mas ela trouxe um elemento bem feminino. Então por mais que ela esteja com um look que traga autoridade, que seja do armário masculino, o escarpão trouxe a feminilidade que ela precisava para chegar e mostrar que ela entende de moda e eu estou apaixonada nesse look. Agora olha a diferença dos looks. Esse aqui é um look com estrutura e linhas retas. Olha esse aqui. Ele já tem as linhas mais curvas, ele está um pouco mais street style por conta desse over, né? Ele mostra muito mais um arredondamento do que esse look aqui. Isso aqui causa mais autoridade, maturidade. Isso aqui não. Esse look está errado? Não. São só intenções e comunicações diferentes que eu quero que você entenda para que você chegue num outro nível de vestimenta. Um outro nível da forma de ser vista. Você não precisa fazer o que eu estou mostrando. Você precisa entender o que eu estou falando. Porque aí você vai abrir o seu armário e vai saber. Isso aqui comunica isso. Isso aqui comunica isso. E aí já vai te colocar muito lá na frente. Porque as pessoas não querem aprender. Elas querem que alguém faça para elas. E assim, elas não tenham identidade, intencionalidade nenhuma. Mas você é diferente. Porque você está aqui. Inclusive, muito prazer. Eu sou Leticia Secato. Sou influenciadora de moda, consultora de imagem e estilo, economista do nada, tá? Essa parte você pode ficar assim. Sou economista. Recém-casada, amiga. Que babado que foi o casamento, inclusive. Corre lá no meu Instagram para ver. E eu quero te convidar a ser inscrita aqui no meu canal. Porque muitas das vezes você assiste, ou vê pela televisão, ou está fazendo alguma coisa e assiste, e não se inscreve. Nossa, se você se inscrever, primeiro que você não vai se arrepender, porque a gente tem muito conteúdo ainda para trocar. Segundo que você vai me ajudar muito no meu trabalho, rumo a nem sei quantos inscritos, 700 mil. Será que a gente chega esse ano? Ai, gente, eu adoraria. Então, por favor, se inscreve aqui no canal para a gente chegar nessa meta juntas. Porque a partir de agora, a gente criou uma relação de amizade. E quando as forças se unem, meu amor, a gente domina tudo. Se você se identificar comigo, é porque você é parecido comigo. Eu já me identifiquei com você também. Mas tá, próximo look. Olha só. Mesmo que a gente traga saia, olha como essas linhas se repetem. Linhas retas. A gente tem uma linha aqui também, que é a risca de giz. Então, são várias linhas verticais. Olha a blusa também com linha vertical. Por mais que ela tenha deixado essa pelezinha amostra, ficou super legal, não está vulgar, né? Quando a gente tem excesso de volumetria de seio, que é uma coisa que eu tenho, a gente já precisa tomar um cuidado a mais com determinados decotes. Mas isso aqui alongou bastante. Esse decote em V ficou lindíssimo. Olha o escarpão feminino. O escarpão, ele é um sapato cápsula pra quem está no ambiente corporativo, assim, sem sombra de dúvidas. Se você usa salto, compra um escarpão. Se você não usa, compra um slingback, que ele não vai ter esse salto aqui. Ele vai ser abertinho atrás, mas vai ter a mesma ponta pra causar o mesmo efeito visual que o escarpão traz. Olha só o cintinho de luxo, trazendo também um posicionamento dentro dessa autoridade, que se a sua intenção de imagem não tem a ver com esse público a mais, que entenda de luxo, você não precisa disso aqui não, tá amiga? Agora, olha esse look aqui, gente. Eu trouxe um outro rosa em algum momento, eu vou achar. Olha como ele é diferente. Ele já não tem tanta estrutura, ele tem essa verticalidade por conta dessas linhas que causam do próprio tecido, mas ele é muito mais fofinho do que poderoso, concorda? Tá errado? Eu não gostei desse look, pra ser sincera assim, não tá errado. Se você olha dentro de composição, não tá errado. Eu não gostei. Mas o que eu quero que você entenda é que esse look não traz tanta autoridade. Ele pode sim ser usado, mas de repente ele não vai ser usado numa reunião de negócios, né? Num super evento que você tem. E aí, quando você traz uma cor que é o rosa, que já é uma cor feminina, né? Uma cor que comunica romantismo e delicadeza, eu já prometi que vou trazer vídeo de cores. Eu vou trazer, tá? Calma, me dá um tempo que eu tô voltando aos poucos pós-casamento. Mas ele já é uma cor que traz esse excesso de delicadeza. Então, se você não equilibrar com elementos de autoridade, de força, estrutura, linhas verticais, você pode acabar ficando fofinha demais. Mais uma vez, não é errado, mas se não estiver dentro da sua intenção de imagem, aí nós temos um problema. Agora, olha esse look aqui, depois eu vou trazer um comparativo dele. aqui nós já temos esse... O que é isso? Tricô? Não sei o que é isso, não. Que ele não traz tanta estrutura, tanta linha reta, mas ela compensou com uma calça super estruturada, uma textura do couro que também traz essa força e imponência. E olha a bota como ficou linda, porque segue, né? Ficou contínuo. Ela continua alongada com esse look. Agora, imagine que... Esse também tá bom, tá? Peraí que eu quero achar o que tá trocado. Peraí. Eu tinha separado um look pra você que era esse mesmo look, mas era com um tênis branco. E aí causava outra comunicação, que também era bonito, não estava errado. Eu não sei onde foi parar esse lookinho. Se aparecer depois, eu te mostro. Mas ele muda totalmente a comunicação por causa de um elemento que foi o tênis. Mais uma vez, a sua intenção de imagem precisa estar muito bem alinhada. Por quê? O tênis, com essa pegada mais esportiva, essa comunicação que tem menos linhas retas, por exemplo, essa comunicação aqui que tá aparecendo de novo do Rosinha, ela causa muito mais proximidade do que afastamento. E às vezes, essa proximidade, pra você que quer causar autoridade, ela não seja tão eficiente assim. Ah, Letícia, significa que se eu quero causar autoridade, necessariamente eu preciso causar afastamento? Não, mas na maioria das vezes é isso que vai acontecer. Não é um afastamento do tipo, ah, eu sou uma pessoa que ninguém pode falar comigo. Não é isso. É um afastamento no sentido de superioridade não é uma palavra legal, mas de liderança, de imponência, de conhecimento de causa, de diferenciação no sentido de eu sei que você é dona e não é funcionária. Entendeu? Sabe quando você chega num lugar e você fala, cadê o gerente? E a pessoa fala, só eu. Você fica assim, que? É isso, amiga. Entendeu tudo, né? Que eu sei que você já entendeu. Agora, olha esse look aqui trazendo com um mocassin. Muito melhor um mocassin, por exemplo, do que um tênis branco, caso você não queira usar salto e queira ainda assim gerar essa autoridade. Calça jeans. Dá pra trazer looks com autoridade calça jeans? Dá, desde que você siga uma regrinha básica. Essa modelagem reta, pensando nessa estrutura de linha vertical que já traz mais essa autoridade, ela vai ser muito mais interessante do que uma calça vácuo. aquela calça toda skinny ou aquela calça largona demais, cheia de bolso, que tem o nome, cargo, né? Cheia de elementos, que é calça cargo. Então, essa calça, com uma lavagem mais natural, a naturalidade, gente, inclusive é assim, é certeira. Nesse caso, tudo que é mais próximo do natural, sem mexer muito, sem muito desgaste, sem muito tingimento, ele vai trazer muito mais essa imponência. Então, esse tipo de calça é muito legal. trouxe outro exemplo aqui também de calça, que é uma lavagem, que ela é mais clara, também é muito legal. Olha a repetição da modelagem, tá vendo? Ela não fica com aquele corpo necessariamente todo marcado. Mulheres que têm problemas com quadril, inclusive, trazer essa calça, quanto mais abrindo, assim, na parte de baixo, mais você vai trazer uma harmonia corporal. Agora, olha esse exemplo que chique. É o meu look favorito do vídeo de hoje, tá? Eu sempre tenho looks favoritos dos vídeos e eu repito eles com frequência. Esse aqui vai ser um look que eu vou repetir. Ela trouxe a saia plissada, que é super clássica, lindíssima, sem comentários, né? Quem viu aí meu casamento sabe do que eu tô falando. A saia plissada, ela é clássica, ela tem um toquezinho também de romantismo que eu adoro, mesmo o estilo romântico não estando nos clássicos. E aí, se eu não trouxesse um elemento estruturado, um elemento de força, talvez eu ficasse com um look delicado demais, fofo demais. O preto, a cor preta, ajuda muito nessa autoridade e imponência que você precisa. Mas nesse caso, ela acertou em cheio porque ela acabou misturando as texturas, ela equilibrou o look dela com esse blazer e o escarpão fechou o look. Ficou lindíssimo, lindíssimo, eu amei. Agora, olha a diferença de você trazer essa mesma saia num outro contexto. Com uma blusa que não tenha tanta estrutura assim, com um tênis que traz muito mais casualidade do que formalidade. Olha que diferença de comunicação. Os dois looks estão lindos. O que muda é a comunicação e a ambiência. Você precisa ir assim, esse look aqui, numa festa, tarde, num happy hour com as amigas? Não! Você pode ir com esse look. Então, o que eu quero trazer aqui? Que você pense onde você vai gerar autoridade e pra quem? Foi a primeira pergunta que eu te fiz no início do vídeo. Por quê? Eu posso trazer várias comunicações diferentes. As minhas peças, elas podem brincar em vários momentos diferentes. Eu não preciso guardar a peça. Ah, essa peça aqui é do trabalho. Ah, essa peça... Não! Se você é inteligente, se você assistiu o vídeo de armário cápsula, inclusive, eu vou deixá-lo aqui embaixo, você sabe brincar com essas peças. Então, são dois looks lindíssimos, mas são comunicações completamente diferentes. Esse look passa muito mais autoridade que esse aqui, por exemplo. Temos mais. Olha esse look que lindíssimo aqui. Eu não estou com o escarpão. Olha o exemplo do slingback que eu falei lá atrás. Eu estou com o slingback bico fino, ele traz a mesma sensação visual do escarpão. Olha as linhas verticais mais uma vez, as cores. Olha que look belíssimo. Eu amei esse look aqui. Agora, olha você invertendo, né? Aqui eu tenho na calça a risca de giz. Aqui eu tenho as listras na parte de cima que também ficou lindo mesmo eu trazendo essa calça num vinho. Olha como a modelagem da calça muda a história. E aqui também ela está com uma bolsinha de luxo, né meu amor? Então muda a história também. Agora, os monocromáticos, como eu disse, a gente pode trazer um look todo no branco que vai ficar a coisa mais linda do mundo. Mas aí eu trago um outro look no branco que já tem outra comunicação totalmente diferente. Olha como esse look ele tem as linhas retas, a estrutura, tem uma imponência e uma seriedade. Agora, olha esse aqui. Só o fato de eu trazer uma jaqueta de couro cheia de elemento em prata, uma bota, eu mudei completamente a comunicação. Está errado esse look? Mas dentro de intenção de imagem, pensando em autoridade, no ambiente corporativo, esse look não é tão adequado quanto esse daqui. Você consegue visualizar isso? Olha só, mais um look trazendo informação de autoridade. Olha o blazer. E eu não tenho um salto, eu tenho um mocassin. Ainda assim, o look está lindo. Agora, esse aqui, amiga, ele ganhou o globo de ouro da noite de hoje. Estou falando noite porque eu posto vídeo à noite, tá? Se você está vendo outro dia, então é do dia de hoje. Se você está vendo no dia seguinte. Olha que look lindíssimo. Quero que você preste atenção nesses elementos. Eu tenho uma estampa clássica, que é esse xadrezinho que tem 70 mil nomes de Vichy, Piede Poole, sei lá, sei lá, vou chamar de xadrez, tá? Tweed, enfim, vou chamar de xadrez. Olha como você tem uma estampa clássica vindo em cima de uma base de look básico, que ela está com uma calça de alfaiataria preta e uma blusa de botão branca, nada mais. Mas ela jogou esse blazer que ele tem elementos de estrutura, ele tem tamanho, ele é over, a coisa mais linda do mundo. Aí ela veio e fez o quê? Tacou na nossa cara uma bolsinha da Chanel de 90, 150 mil, meu amor. A gente faz o quê? Senta e chora e usa o que a gente pode pagar, mas mantendo a nossa autoridade, porque a autoridade é uma construção de imagem e não uma logo. Se fosse só uma logo, você via todo mundo logado aí, passando autoridade e na maioria das vezes você tem gente cheia de logo de luxo, mas o look parece que é tudo falsificado, não tem nada de autoridade. Agora, no dia que a gente puder comprar a nossa Chanelzinha, por que não? Eu espero que você passe a autoridade que você precisa passar, até porque você não nasceu para ser menos que isso. Um beijo, tchau! Tchau! Tchau!